Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magaleia rojão, da galeia pro furgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magaleia rojão, da galeia pro furgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magaleia rojão, da galeia pro furgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magaleia rojão, da galeia pro furgão, vem fazer a maçã Vem magaleia rojão, da galeia pro furgão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão Traz a senha do fogão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do fogão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão E tem decoração Vem, magalenha, rojão Vem, magalenha, rojão Ei! 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 Ei!